BRASIL 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 Viva a Espanha que nos deu, Sua Majestade, ouviu ou não, mas eu quero dizer a vocês que o programa está de paz. E é por isso que nós estamos aqui, para apoiar de coração esse programa do Luiz Alves, que é para nós uma das grandes oportunidades de esperança de desfilar aqui os grandes nomes ironísticos do Brasil e do mundo. Olá, sou o deputado Carlos Janás, aqui da Comissão de Educação e Cultura, estou aqui com vocês da Rede TV NET, no programa Luiz Alves na TV. BRASIL 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 BRASIL